Bom dia, meus gloriosos e gloriosas, a todos bem-vindos, tá bom? A mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje, pessoal, eu vou levar vocês junto comigo, tá? Na casa de uma amiga minha, tá? Que ela faz também, que ela faz venda de planta, tá? Eu vou lá pegar uma epice lá pra minha irmã Simone, que tem um garden, aí eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E... Toma aí Tá Essas amarandas que eu mudei naquele dia com vocês Como elas estão lindas, ó Resumindo que elas vão se dar bem aqui, pessoal Tá, ó Tá vendo, ó, tão tudo cheio A única que eu percebi que ela tá assim Meio enjoadinha, ó, é essa daqui, ó Ela tá assim, meia fechadinha As bichas, né Mas é porque aqui, ó, entra uma rajadona de sol Meio pesado, né Aí eu vou dar jeito de botar alguma coisa, entendeu Pra lacrar mais esse sol Essa aqui deu uma queimadinha, ó Mas é isso que eu tô falando, o raio de sol que tá lindando por aqui é mais forte Então o que eu vou fazer Vou comprar alguma coisa pra me jogar por cima Pra diminuir mais esse sol Essa outra também tá linda, ó Viu? Essa aqui é o livro da paz, né, como eu falei pra vocês Como elas se deram bem aqui, o que eu vou fazer Vou mudar o livro da paz pro outro canteirinho que eu vou mostrar pra vocês, tá Só que só não nesse vídeo, tá Fazer o tamudo deles pra lá Vou mostrar pra vocês e vou botando as As amarantas aqui, tá Que eu quero fazer o canteiro só de amaranta Ó Aí como vocês viram aí, pessoal Como eu falei anterior, né Aí uns 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 vídeo atrás aí, tá Que Essa aqui é uma das que eu consegui salvar, tá Das minhas que ficou Um broinho, ó E como tá linda agora, tá vendo, ó Uma das minhas que eu consegui salvar é essa aqui, tá Aí eu vou mudar essa aqui, tá Com vocês hoje Aquelas mudinhas pequenininhas eu não vou mudar ainda Só uma de lá que eu vou mudar pra cá Mas as outras eu vou mudar porque Por causa que Não sei bem que eu acho que Não, eu vou mudar mesmo Vou mudar tudo logo mesmo Essa aqui é outra, ó Tá vendo Essa aqui é outra Que eu comprei lá no lugar do meu amigo, tá Que eu fui com ele, tá E lá, pessoal, é bem simples O lugar, tá A plantaçãozinha deles é bem simples A verdade é antiga, mas é bem simples, tá Mas porém Tem muitas plantas lá, pessoal Judiada, mas muitas plantas também Que você pode Plantas que você Um exemplo Que isso aqui fosse comprar Isso aqui em outro lugar Eu ia dar 45, 35 reais No mamudo dessa aqui Isso aqui, gente Eu comprei por 10 reais, entendeu Acredite sim, pessoal Comprei por 10 reais, entendeu Então pra mim, pessoal É muita vantagem, tá Por isso que eu vou Sempre eu vou lá na casa dos meus colegas, assim Então É vantagem pra mim Aí eu vou mudar essa aqui Mudar essa, tá E eu fui no lugar da minha amiga também Que é próximo também, né E lá eu comprei, pessoal Essa belezinha aqui, ó Coisas mais lindas do mundo, tá Desse já Que lindo, ó É, um pequenininho Que nós compramos Que lindo, ó Tá vendo Aí eu vou fazer o replante com você Não, a outra Essa aqui não Eu tô um pouco confusa, tá Porque eu não sei se é o rabo De gato Isso Eu não sei se é o rabo de gato Tá, pessoal Eu não sei se esse daqui É o rabo de gato É o rabo De raposa, tá bom Eu não sei Se é o de gato Ou é o de raposa Esse aqui eu sei que é o de Gato Esse aqui, ó Essa coisa mais linda do mundo Olha, gente Que coisa perfeição Divina de Deus Olha Esse aqui é o de Eu já tenho, pessoal Mamudinho, como vocês sabem Mamudinho de rabo de macaco Eu vou até mostrar pra vocês Mas Ele tá bonitinho, tá Mas eu queria fazer um jarrinho mais cheio Por isso que eu comprei esse outro Aí tem esse aqui, né E tem essa aqui, ó É outra Outra epícia Prateada, tá Só que essa aqui, pessoal Porém Ela é diferente daquela minha Não é igual aquela minha Vou mostrar a diferença Pra vocês Que até então Nem eu tinha percebido Quem percebeu foi minha irmã lá A Simone Ó Ó a diferença, tá vendo? Essa aqui ela é prateada Mas ela não tem É... Ela não tem esse risco Não tem E nem a ponta mais assim Tão pintadinha, tá vendo? Ó essa aqui Que eu trouxe agora, tá vendo? Aí eu vou fazer o replante dela Com vocês também Essa aqui também, pessoal Eu comprei, tá? Pessoal, aí, né O segundo plantinha, né Que eu adquiri, tá, pessoal Lá nesses gatos, meus amigos Que eu fui Que eu troquei, tá? Isso aqui, ó Foi uma troca Adivinha, pessoal Sim, pessoal A queridinha do momento aí, tá? InJoy Jiboia InJoy Pessoal, eu tava tão doida Atar nessa jiboia Só que em todo canto que eu ia, gente Era muito caro Muito caro, muito caro Entendeu? Aí eu conversando com o meu amigo lá Ele tinha essa mudinha, tá? E aí Essa muda aqui de InJoy Sim, ela tá maltratadinha tudo Mas isso daqui, pessoal Com os diazinhos que eu cuido Vai ficar linda E tá aqui, ó Fiz uma troquinha com ele Tá aqui, ó InJoy Coisa mais linda, viu? Pessoal, tô muito contente Muito feliz, tá? Espero que vocês gostem também Que vocês fiquem felizes também, tá? E, ó Aí Fui na casa da minha irmã Só, né? Que é onde eu pego o substrato Tá? Ela lá gosta de flor do deserto, tá? Aí ela, ó Tinha captado a flor do deserto dela Que isso aqui é uma lilásinha Ela é linda, ó Uma lilásinha, né? Aí, ó Eu peguei As gainhas Trouxe, tá? Tá murchinho assim, pessoal Que faz dia que eu trouxe Aí eu peguei O que eu fiz, ó Eu Sequei, né? E botei cola, tá? Pra poder Agora eu já posso enfiar ela Pra plantar ela, tá? Gente Eu não sei cuidar de flor do deserto, tá? Eu olhei um vídeo das meninas aí Eu tô, tipo Olhando um pouco os videozinhos Pra poder fazer isso aqui Vou dar coisas pra cá Que ela Tem um pouco de ciúme dela Mamãe Oi, minha vida Oi Coitinha mais linda de mamãe E que não Gente Não mexe aí Não mexe aí não, Nini Aí, pessoal Eu vou mudar ela pra cá Porque eu sei que aqui Ela vai Ela vai ficar mais Aqui ela tem espaço, né? Pra ela se multiplicar Ela tá até me mentindo Um broiozinho aqui, tá? Então rápido ela vai desenvolver aqui Tá? Agora a segunda que eu vou Segunda É a segunda mesmo Que eu vou Botar Esse jarrinho aqui, pessoal Eu tô pensando em Plantar uma florzinha do deserto nele Pensa num jarrinhozinho bom Esse jarrinho Antigo que sofre Agora eu vou plantar a segunda, né? Essa terra aqui, pessoal Tá muito boa Toda bem adubada Pessoal Ele recicla Ele é igual Eu reciclo a tudo, tá? Vou até pegar essas caqueirinhas Vou levar de volta pra ele Que ele precisa Ó, pessoal A segunda é essa aqui Que eu comprei na mão dele lá, né? Eu vou Botar ela aqui Esse canteiro aqui, pessoal Eu quero só delas, tá? Eu acho lindo Aí, como eu já falei antes Aí eu vi no vídeo Que como a gente bota ela no chão Ela fica muito bela Fica grande As folhadas Ficam bem grandes Assim que eu quero, tá? Essa aqui eu vou deixar aqui Porque eu vou Derramar essa terra Que depois eu vou entregar Pro meu amigo, tá? Essa terra aí de volta Pessoal, aí no próximo vídeo Eu vou mudar essas preciosidades Também que são lindas Também Vou mudar pro outro Canteiro de lá Que lá é mais sombreado Também pra eles Que a gente tem lá No fundo Eu vou mostrar pra vocês Essa terra aqui Viu como tá boa Eu boto tudo enquanto Olha aí, ó Cavão, ó Tá vendo? Borra de café Eu boto a bichinha Do ovo pra secar Eu só amasso na mão E jogo E as pantalãs Elas gostam muito Ó Agora eu venho aqui Pessoal, aí eu vou voltar De novo com a O vídeo da Da Daqui do quarto da Tainarim Que a gente vai reformar O quarto da Tainarim Eu vou voltar de novo Com o vídeo da reforma Viu? Espero que vocês gostem Tá, pessoal? Porque a gente quer Dar uma melhorada E no ladozinho da gente Né, gente? Porque quando a gente Se deitar Sentir melhor no lado Né, não? Ó Viu? Agora eu vou pegar Duas mudinhas Que eu disse que eu não ia mudar Lá, mas pensando bem Vou mudar logo Meio tudo pra cá Pelo menos elas Porque eu vou Eu vou comprar um plástico Preto Pra me botar aqui Pra dar uma melhorada Uma diminuída nesse calor, tá? Aqui Essa aqui eu vou Tirar só esses dois pés aqui E vou já enfiar lá no outro lado Vocês vão ver Lá e pronto logo lá Porque eu não gosto Deixar assim não Pra não Tá? Eu vejo a hora de ver Essas plantinhas aqui Tudo desenvolvidas Tudo cheio Aqui, pessoal Passar o canteiro Né, como vocês sabem Aqui nunca deu certo O canteiro Porque não é O solo é suficiente O solo Vou plantar aqui também Vou pegar ela aqui Ó Pega aqui Elas estão assim Porque foi recente plantada Ó Já tá aqui Que eu quero ver elas bem Pessoal Quando vocês for mudar Elas Você não bota Muito a raiz dela Profunda Porque Senão ela não bota Ela não vai Ela não bota Folha rápido não Ela não emite as folhas rápido não Viu? Sempre bota rasinho Pra ter espaço Pra ela Emite as folhas Dela bastante Ó Você quer uma Da mudinha Que eu tô sacada Da minha irmã Tá? Uma Duas E a de pessoal Não jogar Cheiro verde aqui Mas eles jogam Não gosto Tá cheirando Cheiro verde aqui Faz hora Agora essa outra Pronto Essa aqui Eu vou botar um pouco Dessa peca Essa peca Ela tá ótima também Espero que elas Envolvem bem rapidinho Vou deixar bem rasinha Como eu já falei Porque eu quero que ela Que ela se bote Bastante Folha Bem ligeira Essa planta Como eu falei antes Eu já tive dela Tá? Inclusive Quem deu dessa peca Essa planta Pra minha irmã Pra Rosa Foi eu mesmo Tá feinha assim Cargar a linha dela Lá Come tudo Elas são Gosta de uma Foia Aqui Vou botar logo Essas suas mudinhas Que eu tirei dali Vou logo botar Aqui mesmo Porque Qual é o risco Das bichinhas Morrer Esse canteiro aqui Pessoal Eu não Eu Não mostrei Pra vocês Porque Eu fiz Pessoal Dois vídeos Aí Fiz um vídeo De uma galinha Caipira Pra vocês Verem Fazendo E fiz Também Dessa limpeza Desse Desse Como é o nome? Limpeza Desse Canteiro Aqui Que tava Cheio de entulho Vocês se lembram? Mas A metade Do vídeo Eu perdi Porque O selazinho Da Tainarinha Deu Deu não Pegou aqui O negócio Como é o nome? Deu o vírus O selazinho Dela E aí Fui Mó Lúdia Pra ela Ajeitar Pra conseguir Ajeitar Agora Ajeitar Meu esposo Tem o dele Mas ele Passou de ir na rua Ele precisa Também Pessoal De o dele Na rua Aí Fica só Só o dela Tá tudo Ó pronto Aqui tá Eu vou plantar Vocês aí Se tiver alguma coisa Aqui nessa terra Que é errada Vocês Já botei aqui Logo no jarro Tá Porque Fica melhor Ó Tá vendo? Se por acaso Até não tiver certo Vocês me dizem aí Porque Como eu já falei Pessoal Eu nunca É Fiz replante De rabo Desses rabos Tá? Eu não sei Agora que eu tô começando A lidar com eles Tá bom? Eu não tenho muita experiência Não, tá bom? Aí vocês aí Ficam aí Deixa eu pegar aqui Uma mudinha que eu tinha Eu até mudei aquela mudinha E eu acho que deu certo Porque ele desenvolveu um pouquinho Ele, né? E eu creio que Deu certo Porque, ó Tirei Tava nesse jarro Eu tirei Pra que eu vou Fazer só um jarro Só desse ridor, né? É É como eu tava falando Ó Ele tá bonitinho, tá? Aí eu fiz essa mudinha aqui, né? E, ó Ele tá cheio de broinha Então Não é 100% Mas Ai, é garantia Que ele venha A dar uma melhoradinha, né? Como eu não comprei terra Boa o suficiente Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Quero ele Pronto Vou botar logo o rabinho de gato aqui Ou Não, é de gato mesmo, né? Isso aqui é o de gato, né, Tanara? Não sei nem como é que eu vou fazer Isso aqui Essa vazia aqui É só por enquanto Depois eu vou ver se Quando ele tiver mais pegadinho Eu vou ver se eu arranjo uma Uma vazia Uma vazia maior pra eles Aí eu tenho medo Que isso aqui Eu acho que ele pica, gente Gente, gente Ai, Deus Olha o substrato da minha amiga lá É só a minha amiga Lá dentro desse cacto aqui Do gato Ela é gente boa demais, ó Inclusive Ela é até mais inscrito Do meu canal Ela é Pessoa maravilhosa Pessoa muito bacana, tá? Se alguém de vocês morar aqui perto Quiser visitar ela lá Tá bom? Eu vou Só comentar aí Que eu passo o interesse Direitinho pra vocês, tá? Se vocês conhecem lá A lojinha dela Ela mais É só suculentas e For do deserto, né? Ela mais É só suculenta e for do deserto, tá? Agora ele não O meu amigo lá Ele é de tudo assim Ele é igual eu De tudo ele belete um pouquinho Tá bom? Se vocês quiserem também Lá onde ele também, tá? Eu Eu passo o interesse pra vocês Direitinho Quem morar aqui mais próximo, né? Alguma inscrita aqui mais próximo Que coisa que eu levo vocês E coisas boas, pessoal A gente tem que repartir, né, gente? Notícia boa A gente tem que Compartilhar Né, não? É só esse vídeo aqui do carro Que também eu vou agradecer, tá? A meus novos inscritos aí, tá bom? Deus me deu essa benção aí, tá? De eu Conseguir aí Os meus 400 inscritos aí Através aí de De pessoas É Familiares, né? Familiares que eu digo assim, né? Pessoas Conhecidas, tá? E eu pretendo, sabe, pessoal? Agravar direitinho, entendeu? E É compensar cada um aí, tá? Dos que chegaram agora E dos que Tava aí comigo aí Desde o comecinho, tá bom? Gente, é 400 Ah, 400 inscritos é pouquinho, é pouquinho Mas pra mim, gente Eu fiquei muito feliz Ontem eu Dei uns gritos de alegria Ontem demais, gente Quando bateu os 400 inscritos Nossa, fiquei muito feliz De verdade, ó Muito, 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 tá? E agradecendo aí Cada um de vocês aí Tá? Que Deus aí venha Abençoar o dia A noite De cada um, tá bom? E Dizer pra vocês Que eu espero Que vocês gostem Desse replante, tá bom? Raposa Raposa ou é gato? Não Macaco, né? Daqui não é gato Não é macaco A senhora disse que era gato Não sei direito, não Salve, perdão Mas não sei direito bem, não Se isso aqui é um rabo de macaco Ou é de gato Esse aqui Não sei se é de raposa Se é de raposa Ou é de gato Eu não sei, gente Mas fala aí pra mim direitinho, tá? Eu fico um pouco confusa Assim, não sei muito bem Pessoal, como eu tava falando, tá? Agora eu vou mudar Eu disse que não ia mudar em NJol Porque não achei já Mas eu me lembrei Que tinha esse jarra aqui, né? Eu vou usar ele, tá? Eu vou usar ele Eu vou usar essa terra aqui Que eu já tinha mesmo Como eu já falei pra vocês, né? Aqui até pra comprar terra Pessoal, é longe, entendeu? E a gente não tem carro Essas coisas Tem que ser mesmo Às vezes meu esposo vai de moda Mas mesmo assim Eu não tô contendo terra, tá? Eu vou usar essa aqui mesmo Que eu já tinha aí E como eu já falei Que às vezes eu vou utilizando E vou queimando Eu não vou fazer Já aproveito Das terra Seja mais pouca ferra aqui Eu vou logo plantar ela Plantar logo ela Porque ela me machucando aqui, pessoal Vou logo plantar ela mesmo, pessoal Porque a minha terra, pessoal Onde choveu, tá? A minha terrinha aqui Ela é Misturinha Misturebinha Que é um fio de terra Mas tá boa Não é igual Profissional aí, né? Mas dá pra Dá pra Quebrar o galho Agora eu vou tirar ela daqui, tá? Minha joia Quero aqui Porque eu quero ver ela bem grande Rápido Depois eu vou botar Até um tutor, pessoal Nela Quando a gente bota o tutor Gente, ela desenvolve mais rápido, tá? O tutor Ela vai embora Ligeira Enquanto ela Ela As folhas As folhas dela Ficam grandes Eu pretendo botar um tutorzinho Pra ela Subir ligeiro Eita coisa linda Tô muito apaixonada Tava doida por ela Pra essa indioi Agora eu vou em busca agora Só de Da prateada Porque a prateada Eu ainda não tenho, né? Aí eu vou ver se eu Consigo ela também A prateada Pessoal, como eu já falei antes É Eu Faz Minhas escritas Tenho que morar Mais próxima a mim Se tiver interessado Em mudinha de epícia Pessoal Como eu já falei antes, né? Eu não tenho das Das epícia Tá? Mais rara não Mas eu tenho Mais é comum, né? Mas quem tiver interessado Em mudinha, pessoal Vocês podem Quem é? Ô, Fih Entra aí, Edna Pode entrar Então não repara a bagaceira Toda nem limpei nada eu E aí, minha filhota E aí, minha filhota E aí, Amada Tudo bem? Tá bem, tô aqui Finalizando esse vídeo aqui com vocês, tá? Beijendo aqui Essa flor aqui Belíssima aqui pra você Pra todos os meus inscritos, tá? Pros que chegaram E pros que já estavam aí antes, tá bom? Que Deus venha aí Infinitamente Infinitamente Que Deus venha aí Que Deus venha abençoar o dia de vocês Infinitamente, tá bom, pessoal? E Abençoar o dia e a noite De cada um também, tá bom? E, gente Não tenho nem palavra pra agradecer Cada um dos meus inscritos aí, tá bom? Pros novatos, tá? Um beijão muito Molhada da Natália, tá? E pros novatos Pros que já estavam, tá? Um beijão molhada E um abraço bem, ó Apertado, tá bom? Um beijão, tá? Ficam todos com Deus, tá? Deixa o seu like, pessoal Se inscreva, tá? Me siga lá no Instagram, tá? Me siga lá no Instagram Entendeu? E Dá aquela curtida, tá? Assina lá o sininhozinho de notificações, tá? Vão pra que o YouTube aí Venha mandar mais vídeos pra vocês Sempre que eu postar vídeo Que cair logo pra vocês, tá bom? E, ó Muita gratidão a todos, tá? Um beijão